Bancos estão liberando empréstimo para o BPC, veja agora como vai funcionar e quem tem direito. O canal Programas Sociais traz mais, uma novidade aos beneficiários do BPC Loas, agora esses beneficiários poderão fazer empréstimo consignado. Veja como vai funcionar. O benefício de prestação continuada é um recurso ofertado pelo governo a pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos, que não possuem condições de prover seu próprio sustento. Ele é repassado por meio do INSS e não exige contribuição ou carência relacionada à previdência. Por isso, saiba seguir, se quem recebe BPC pode fazer a contratação de empréstimo consignado e demais regras relacionadas ao mesmo. O empréstimo consignado é muito comum entre funcionários públicos, aposentados, pensionistas e demais segurados, tanto do INSS quanto de outros órgãos. Essa modalidade de empréstimo oferece taxas de juros mais baixas que as demais, pois o desconto das parcelas é feito direto na folha de pagamento do contratante, diminuindo assim a possibilidade de inadimplência. Além disso, contam com um teto de juros e possibilidade de parcelamento em até 84 meses. Vale ressaltar que existe um limite de valor chamado margem consignável, que é o valor máximo da renda mensal, que pode ser comprometido com o empréstimo. Por todos esses fatores, é considerado uma modalidade de crédito bastante vantajosa. Entretanto, no mês de março de 2023, a medida provisória de número 1164, que dispõe sobre as regras do novo Bolsa Família, trouxe a suspensão temporária de novas contratações para o BPC. No entanto, um novo texto da MP sobre a volta do consignado, para titulares do BPC está sendo analisado. Com essa mudança, a margem consignável liberada para as contratações deixa de ser 45% e passa a ser de 35% da renda. A nova MP também alterou a regra que possibilita a oferta de crédito consignado para beneficiários do BPC. Os inscritos ainda terão a possibilidade de contrair empréstimos, mas com a margem reduzida. Confira agora os critérios, para fazer o empréstimo consignado para o BPC. Comprometimento de até 30% da renda para desconto em folha das parcelas do empréstimo consignado. Comprometimento de até 5% da renda para despesas com cartão de crédito consignado. Intervalo de, no mínimo, 5 dias entre a emissão da proposta pela instituição e assinatura do contrato. O canal Programas Sociais, ficará de olho nas atualizações desse assunto. Em breve estaremos trazendo mais informações sobre o empréstimo consignado para o BPC.